Fala sobrevivente! Bom, nesse vídeo aqui eu vou apresentar para você a terceira etapa indispensável para que a vítima do narcisista possa se recuperar e seguir em frente. Eu estou me referindo à etapa do método pedra cinza. Pois é, com esse método eu vou te mostrar como você pode se blindar contra as provocações dos narcisistas e também o que fazer para que o narcisista ele perca o interesse em você e te deixe finalmente em paz. Lembrando que se você ainda não assistiu os vídeos anteriores eu vou deixar o card aqui para que você possa assistir porque o assunto de um vídeo ele está complementando o outro nessa série. Ok? Então bora lá para a nossa vinheta! Há casos em que realmente não é possível aplicar o contato zero, cortar totalmente uma ligação com o narcisista ou o seu fã clube, porque pode haver aí algum tipo de vínculo, uma relação de trabalho em comum, filhos em comum, familiares em comum, família, enfim. E esse vínculo ele pode ser usado como um estímulo para que o abusador ele acione novamente os os botões emocionais da vítima. Então nesses casos em que não é possível aplicar o contato zero, que é o ideal, a vítima então ela vai usar um outro método, o método pedra cinza. A técnica ela recebe esse nome de pedra cinza por um motivo simples. O que move os narcisistas é a atenção, pois para eles o mundo é um palco, né? Onde somente eles é que podem dar shows. Então não dando atenção para eles, eles ficarão sem plateia, irão embora e desistirão de te prejudicar. É daqui que surge o nome pedra cinza. Você precisa ficar semelhante a uma pedra cinza mesmo, que no meio de outras pedras não chama atenção e se passa por uma pedra desinteressante. Ou seja, é a forma de tirar o interesse do abusador em você. Entende? O método pedra cinza ele é uma técnica que consiste em você se tornar a pessoa mais chata e desinteressante que você possa ser ao interagir com o narcisista manipulador. É uma maneira de você encorajar o perseguidor abusador a perder o interesse em você. Ao praticar o método pedra cinza, você vai agir como uma pedra cinza, ou seja, sem reações. É uma ação através da não reação. Significa dizer que numa inevitável e eventual interação com o narcisista, você terá atitudes inertes diante dele, que demonstrem apatia, com respostas curtas e desinteressantes, para que ele deixe de ver você como um suprimento, entende? Ao caminhão. Considerando que a atenção é o alimento do narcisista, logo, se você cortar esse alimento dele, você vai matar ele de fome. Fará com que ele pare de te procurar. O general Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, ele diz que a suprema arte da guerra consiste em vencer o inimigo, sem ter que lutar. Em nosso caso, corresponde dizer que a proposta é vencer o narcisista sem ter que discutir com ele, sem entrar em conflitos, sem se desgastar, até porque os narcisistas, eles são mestres na arte do conflito, do drama, da culpa, da chantagem, da vitimização, não é verdade? Para vencer nesse território, meu irmão, é preciso cortar ou minimizar ao máximo a interação com o narcisista. Caso, de fato, haja a total impossibilidade do contato zero, que é o ideal, com o narcisista, e você tenha, sim, que responder a uma interação, faça isso respondendo com um mínimo de palavras. Responda de forma curta, sabe, monossilábica, vaga, para que as interações com você, elas sejam, de fato, as mais monótonas possíveis, a ponto desses seres largarem do teu pé, perderem o interesse. O objetivo é se tornar chato propositalmente, fazendo com que o inimigo recue sem você ter que lutar. Vamos imaginar que você esteja no trabalho, vamos supor aqui, e aí um colega seu lá, manipulador, traiçoeiro, que você sabe que vai tentar puxar o seu tapete lá na frente no futuro. Ele se aproxima de você para bater um papo, para conversar, e aí ele se aproxima para poder puxar papo, e você sabe que ele não gosta de você por uma qualidade sua. E aí vamos simular aqui um diálogo, utilizando o método pedra cinza, beleza? O seu colega, traíra, chega perto de você e pergunta, olha, como é que vão as coisas aí, ultimamente? Daí você responde vagamente, nada demais do de sempre. Ele insiste, olha, como estão as coisas aí no trabalho? Da última vez você reclamou bastante, né? E aí você, de forma sucinta, você responde, está tudo normal. E aí ele prossegue, e o seu sogro? Ele ainda está lá te atormentando, te apavorando? Convenhamos, ele é um cara bem chato, né? E aí você continua respondendo vagamente. E eu e ele somos bem, está tudo tranquilo. E aí o traíra, ele insiste em continuar puxando papo para tentar provocar ali um diálogo junto com você. Mas agora tentando tirar onda contigo aí. Ele pega e diz assim, olha, eu estou namorando uma pessoa linda. Aí em seguida ele pega o celular do bolso assim, ele te mostra a foto para conseguir ter a sua plateia. Mas você simplesmente responde sem dar a mínima importância ao fato. Hum, interessante. Mas seu colega de trabalho, manipulador, ele está tentando chamar a sua atenção para iniciar um diálogo a todo custo. Então ele começa a fazer fofoca. Ô, a esposa de fulano traiu ele, você viu, cara? Nossa! Mas mesmo assim ele continua com ela, viu? Ele está lá, junto no relacionamento com ela. Ô, o cara é um corno manso mesmo, não é não? Aí você responde desinteressadamente. Hum, entendeu como funciona? Esse método que eu acabei de construir aqui agora junto contigo, retrata bem o método pedra cinza. Veja que todas as tentativas de diálogo do seu colega de trabalho, elas foram respondidas por você de forma mais breve possível. Você evitou dar pano para manga, não falou nada sobre você, não se aprofundou na conversa com ele, não deu nenhum ibope para a conversa do colega, enquanto ele contava vantagem lá, tentando mostrar superioridade. Mas ao contrário, você foi sucinto e propositalmente, mantendo um diálogo chato, monótono, sem graça. Provavelmente depois de um tempo, seu colega vai perder o interesse em você e a sua tão necessária paz virá. Compreendeu, gente boa? Veja bem, há elementos comuns nas etapas do contato zero e o método pedra cinza. Em ambas as etapas, as redes sociais da vítima, elas precisam ser chatas, monótonas, desinteressantes, sem novas informações que possam ser oferecidas ao abusador narcisista. Pois ele vai continuar caçando, meu irmão. Ele vai estar ali, caçando por esse território. E se todos os dias ele encontrar a mesma monotonia, a mesma chatice, ele não vai encontrar as fontes de suprimento que ele procura. E aí, dessa forma, a tendência é que ele procure suprimento em outras vítimas. Até porque narcisistas, eles sempre têm outras fontes de suprimento. Lembre-se disso. As atitudes de não reação e as ações tediosas de uma pessoa chata e desinteressante são os elementos que o narcisista, ele vai precisar enxergar em você. E essa postura fará com que ele não encontre suprimento em você. Lembre-se, meu irmão, o suprimento também é toda forma de reação, seja ela positiva ou negativa. Quando você entra num embate ou numa discussão com o narcisista, você está fornecendo para ele o suprimento. O suprimento narcísico é quando você adula o narcisista ou quando você o confronta. Ou seja, suprimento é reação. Entende? A sua reação é suprimento para o narcisista. Então, quanto menor o contato com o narcisista, melhor. Ok? Veja bem, tanto o método do contato zero quanto o método pedra cinza são difíceis de praticá-los. Porque no processo de recuperação ainda existem em você os gatilhos emocionais plantados pelo narcisista. Ele sabe como acionar esses gatilhos. E por essa razão você precisa manter-se calmo, manter a calma diante de tanta provocação e preferencialmente, você vai necessitar de ajuda profissional psicológica para poder passar por esse processo. Isso é fundamental também. Você precisa ter em mente que foram muitas as estratégias, as armadilhas perversas do narcisista iniciadas no processo de desvalorização, os quais vieram a ser intensificados no processo de descarte. Os casos mais danosos, eles tendem a ser no seio da família ou no ambiente de trabalho da vítima, gerando nela forte desgaste psicoemocional. Em tais circunstâncias, a vítima fica extremamente desgastada. E a ajuda profissional é essencial. Os terapeutas vão ajudar a vítima, fornecendo a ela técnicas de enfrentamento. Auxiliarão a vítima também a se autodescobrir e lapidar a sua identidade, algo que o narcisista manipulador fez de tudo para desconstruir na vítima. Então a ajuda profissional, ela é decisiva sim nesse processo de recuperação. Agora, a despeito das dificuldades de praticar ambos os métodos, contato zero e pedra cinza, tais técnicas são plenamente possíveis de serem realizadas, sobretudo necessárias, meu irmão. Extremamente eficientes essas técnicas. O método pedra cinza, ele é um processo de libertação e recuperação da vítima após o abuso narcísico, que consiste na dessensibilização às provocações. Entende? Desensibilizar e desenvolver resistência diante das provocações de um narcisista é imprescindível, já que o abusador é um provocador serial. Ele se alimenta de qualquer reação que provoca na vítima, seja positiva ou seja criativa, conforme nós já explicamos. O crucial para o abusador narcisista é ele se sentir no comando dos botões psicoemocionais da sua vítima. Os suprimentos da vida do narcisista são apenas poder e controle. Sem isso, o narcisista fenece, se desintegra como um vampiro exposto à luz do sol. Por isso, é de extrema importância a regra de não alimentar o narcisista com qualquer tipo de reação que seja. Veja, é comum em zoológicos aquela placa assim, não alimente os animais. De igual forma, a regra de estudos no combate ao suprimento narcísico é também assim, não alimente os narcisistas com reações emocionais. É nisto que consiste o método pedra cinza, meu lindão. O método pedra cinza, ou também ele é chamado de rocha cinzenta, ele é o método usado como metáfora, exatamente por não se distinguir do seu entorno, não chamar atenção com cores berrantes. Isso é uma analogia à expressão de emoções da vítima para as quais o abusador narcisista possui um radar de detecção. De modo que se o sobrevivente aprender a técnica de não alimentar o predador com emoções, ele ganhará o controle e o narcisista, depois de um tempo, vai abandonar a empreitada e vai em busca de novas fontes de suprimento narcísico. Vá com Deus, miserável. Então nós podemos resumir esse método pedra cinza apontando as sete principais dicas que a vítima não pode fazer, em hipótese alguma a utilizar. A primeira dica é não forneça nada da sua vida pessoal, meu lindão. Mesmo que o abusador pergunte algo sobre você, não o abasteça. Lembre-se, a sua resposta deve ser vaga, monossilábica, monótona, pois ele vai usar o que você disser contra você futuramente, caso ele tenha esse recurso em sua maquiavélica caixa de ferramenta narcísica. A segunda dica é o seguinte, não mostre que você está melhor do que o abusador. É, o narcisista ele fica furioso e ele se torna vingativo quando ele percebe que é alguém que brilha mais do que ele. Afinal, eles são os centros do universo, o ventilador que se acha o ar-condicionado, o rei do gado, miserável, né? Então não deixe de ser feliz, mas também não tente ostentar a sua felicidade. Não compita com narcisistas. Ok? A terceira dica para você utilizar o método pedra cinza é não faça nenhuma pergunta. Não puxe o assunto, meu lindão. Caso contrário, o abusador ele vai abrir aí as suas asinhas e vai dar o seu showzinho novamente num espetáculo exibicionista ostentativo. lembre-se, o objetivo do método pedra cinza é ser monótono. A quarta dica é não discuta o seu passado. Se você entrar numa discussão com o abusador narcisista sobre o seu passado, você estará entregando, meu irmão, informações para ele, sabe? Ou seja, você vai fornecer mais itens para a sua caixa maquiavélica de ferramenta narcísica, os quais poderão ser usados contra você futuramente. Tenha em mente que o passado é a principal arma de um narcisista ele usa no período pós-traumático. Sendo assim, não tente, por exemplo, convencê-los de que eles são cruéis, pois em suas mentes eles são a representação de Jesus Cristo na Terra. E essa falsa percepção que eles têm de si, espalhada no seu false self, não vai mudar, não vale. Entenda uma coisa, meu lindo, tentar convencer um narcisista de suas maldades contra você corresponde dizer que você está lutando contra o inimigo no terreno em que ele é forte. entende isso? Apontar o dedo na cara dos outros é o terreno forte dos narcisistas, pois eles andam aí com um caderno negro debaixo do braço aqui, anotando tudo sobre você, seus erros, suas inseguranças, seus defeitos, seus medos, a sua história passada, etc. Eles usarão tais registros para esfregá-los na sua cara quando verem que é conveniente para ele. Sendo assim, evite a todo custo mencionar o seu passado. A quinta dica para você implementar o método pedra cinza é não deixe ele saber da abordagem. Caso o narcisista descubra a técnica pedra cinza que você está utilizando, as coisas vão começar a fazer sentido para ele. Entenda que a prática do método pedra cinza é o que está afastando você do narcisista. Logo, meu irmão, permitir com que ele saiba disso seria como um lutador de MMA deixar exposto na internet a sequência dos golpes que ele vai utilizar no campeonato na luta lá. Não pode, né? A sexta dica é o seguinte, não discuta em hipótese alguma. Tolere as provocações não discutindo, mas sim sendo monótono, enfadonho, para que você fique cada vez mais invisível para um narcisista. Depois de um tempo, o narcisista ele vai perder o interesse em você. E a sétima e última dica para que você possa empregar aí esse método pedra cinza é não justifique nada, não. Quando você aplicar o método pedra cinza e as dicas que eu estou lhe dando para você aqui nesses vídeos, certamente o narcisista ele vai notar o seu distanciamento. Afinal de contas, tudo o que ele quer é atenção. E caso ele tente estabelecer um diálogo com você para tentar descobrir o motivo desse seu afastamento, não dialogue e não justifique nada. Continue sendo monossilábico. Se você se justificar, você vai estar mordendo a isca narcísica. E aí ele vai abrir o seu caderno negro, meu irmão, e vai iniciar toda aquela discussão que você já sabe. Vitimização, transferência de culpa, gas in light, acusações de todo tipo e por aí vai. Sendo assim, não se justifique. Permaneça invisível. Mantenha-se firme, não reagindo. Lembre-se, o seu objetivo é ser desinteressante. Capítulo? Antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu preciso deixar uma coisa muito clara para você que me assiste. Indubitavelmente, a melhor coisa que a vítima pode fazer no processo de sua recuperação é o rompimento total e definitivo com o narcisista e os seus macacos voadores, excluindo-os permanentemente de sua vida. Redes sociais, convívios esporádicos, etc. Sem dúvida, o método contato zero é inquestionavelmente a melhor coisa a ser feita no processo de recuperação pós-abuso. Porque a ausência do contato da vítima com o narcisista, predador, vai promover a recuperação. E a vítima vai seguir num processo em que ela vai se sentindo cada vez melhor e vai ficando mais saudável. Naturalmente, esse processo acontece porque no contato zero, a vítima elimina qualquer estímulo que possa acionar velhos gatilhos emocionais nela, instalados na fase da desvalorização pelo narcisista. Sendo assim, o método contato zero é o ideal. Contudo, nem sempre o contato zero é uma alternativa para todas as vítimas. Porque pode haver situações as quais, inevitavelmente, de algum modo, aquilo demanda contato entre a vítima e o abusador. Conforme nós já apontamos. Às vezes pode ser você ter um filho em comum com esse miserável, ou com essa miserável. Ou então você, sei lá, você é um colega de trabalho dele que você precisa manter contato. Não dá para não ter a mínima relação. Enfim, nem sempre o contato zero é uma possibilidade. Então é justamente aqui que o método pedra cinza é recomendável. Somente quando o contato com o narcisista ou seu fã-clube é realmente inevitável. Portanto, veja bem, o passo número três para o sobrevivente do relacionamento narcísico é a dessensibilização às provocações do abusador e, consequentemente, criação de resistência quanto a elas. É se tornar cinza, desinteressante e invisível ao abusador. Jamais demonstre suas emoções positivas ou negativas às tentativas do narcisista. Caso contrário, essa criatura abominável vai apertar os seus botões psicoemocionais e todo o processo de recuperação vai desandar. Ok, gente boa? Bom, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou comentar sobre o efeito Rúverin. As diversas formas do narcisista praticar o Rúverin. Eu vou falar sobre a poderosa técnica das conversas induzidas do narcisista para te sugar novamente para dentro da relação. E eu vou te apresentar também a interessante técnica do psicólogo e terapeuta Rous Rosenberg, que auxilia a vítima quanto a continuar o seu processo de libertação do narcisista imperdível. Beleza? E se você quiser um conhecimento mais profundo nesse assunto do narcisismo, você pode adquirir o nosso livro. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa conferir esse livro diretamente pelo site da editora Viseu. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Deus abençoe todos vocês, sobreviventes. Tchau, até o próximo vídeo.